Enquanto isso, eu, repórter BH, estou com o povo, porque o povo sempre tem razão. Você já passou pelaquela fase de ter que ir trabalhar e não tem com quem deixar os seus filhos? Eu ia ter que ficar em casa, pra cuidar. Por isso, gente, é tão importante o que a Prefeitura de BH faz, garantir vagas nas creches para todas as crianças. E a merenda? Ele come melhor aqui do que em casa. E olha só a coragem e ousadia da Prefeitura pra abrir mais vaga. Aqui perto era um colégio particular na zona sul de BH. E a Prefeitura transformou num espaço público de educação. É uma notícia ótima. A pessoa vem dos bairros pra trabalhar por aqui e pode deixar o filho o dia inteiro. Muito importante. Sabia que BH é a capital do Sudeste com o maior número de crianças alfabetizadas? Não, não sabia. É a terceira cidade do país que mais investe em educação. A melhor coisa que tem pra uma mãe é saber que os filhos estão bem e estão cuidados. Daqui a pouco, tem mais!